Galerinha, eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem um like logo no começo Sério, cara, é muito fácil, então deixa o seu gostei que vai me ajudar demais E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho pra tá recebendo todos os vídeos do canal, tá bom galera? Também vem aqui e comenta algum legal, um gostei ou uma ideia de vídeo que eu posso tá gravando Que seu nome pode aparecer no vídeo Nossa, quer dizer que essa é a base dos jovens titãs que todo mundo me falou que era muito legal Nossa, pelo visto ela é bem grande mesmo, será que eu vou conseguir subir? Será que vai ter alguma entrada aqui mais fácil? Ah, pera, ah, eu acho que é uma porta aqui, mas eu só vou entrar aqui se esse vídeo tiver muito like Então todo mundo tá assim, agora tem que deixar o like no vídeo E, ah, tá bom, tá, eu vou entrar logo agora nessa base porque eu acho que vai ser muito legal Mas pera, será que eu posso entrar por aqui mesmo? Porque, não sei, como eles são super heróis, então seria muito fácil entrar por aqui Então deve ter algum tipo de armadilha Será que eu vi algum alien pra poder entrar, tipo, sei lá, o Enormossauro Aí eu fico do tamanho da base e já destruo Não, só que aí ia ser problema, o Enormossauro não pode Ou então eu posso virar o chama e tacar fogo nessa lã aqui É não, aí também não ia dar certo porque aqui é neve, vai derreter Ah, e se eu virasse o bola de canhão? Ah, não, nenhum aqui eu conseguiu pensar Só se eu virasse um bem pequenininho pra poder passar aqui Ah, mas isso também não ia dar certo Eu já sei, eu vou entrar como o B10 mesmo e eu quero ver no que vai dar, tá bom? Pera, aí eu vou entrar em 3, 2, 1, todo mundo deixa o like no vídeo que eu vou entrar Ai, ai, nossa, pera, e agora, como é que eu saio? Ah, tá, parece que é assim, ah, tá bom, tá bom, tá, mas eu vou ficar aqui dentro agora E, nossa, que legal, aqui é a torre dos titãs Tá, ah, eu não sei nem, eles devem ter câmeras aqui, eles devem estar me olhando Eles devem estar pensando, nossa, aqui é um invasor E daqui a pouco vai descer todos os titãs pra vir pra cima de mim Mas eu vou falar que eu sou do bem E que eu, na verdade, é, eu sou do bem, porque eu sou bem 10, né, então eu sou bem do bem Mas eu acho que não vai ter problema não, tá, pera Ai, aqui é o elevador, não é o elevador Ah, tá bom, tá bom, eu vou subir aqui Ah, nossa, que legal, eu fico meio preso Tá, nossa, eu vou subindo nessa escada, olha que legal, eu subindo na escada Tá bom, pera Sim, eu podia virar o chama lá, porque aí eu voava aqui, né Eu virava o chama e voava Tá, pera, que que é isso aqui? Pera, é algum lugar, aqueles... Ah, meu Deus, deve ser algum tipo de quarto É, tá bom, pera, aqui, aqui... Ai, meu Deus, que que, que 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 ali? É uma caveira? Ah, eu faço a porta, eu não quero nem olhar, eu vou continuar subindo aqui Nossa, olha o tanto que eu tô alto, se eu caio daqui é uma queda muito grande Tá bom, isso aqui é um... Evidence room, não sei o que que é isso, porque eu não entendo inglês Tá, pera, aqui em cima tem... É, eu acho que é coisa de lutar Ah, tá bom É, tá, mas subindo mais um pouquinho Sala de computadores Nossa, que legal Uh, tá, pera Mas eu acho que aqui, aqui também... Nossa, aqui não tem nada Vai ter que subir muito pra chegar no teto, que é lá no final Tá, pera, eu tô chegando Tá, tá bom Pelo menos eu tô chegando já no final Ai, eu não aguentava mais, hein Ó, 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 pera Vou chegar, vou chegar, vou chegar, vou chegar Vai, não aguentava mais Se eu subir daqui Pera, pera Que que esse botão aqui faz? Nossa, pera, pera, pera De novo, de novo, de novo Nossa, aqui é muito tecnólogo Pera, pera Tem uma menina Ah, não Eu não acredito E tem um zumbi Tem um zumbi Eu vou te salvar, ela Sai daqui, seu zumbi sato Meu Deus Tem um zumbi na base dos titãs Tem um zumbi na base dos titãs Como, 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 como se é alguém Como, assim O que que tá acontecendo aqui Toma, seu zumbi sato Toma, seu zumbi maldito Eu podia virar algum Algum ali, mas eu não preciso pra derrotar você Ai Moça, você tá, você tá bem Ei, ei Quem é você? É, eu Ah, pera Eu esqueci de me apresentar É, eu sou o BBB10 Ah Não, vai falar que você não me conhece, né? Eu conheço Ah, dúvida Então, então De onde você me conhece? Do desenho Ah, então Você já viu meu Ela já viu meu desenho Então Eu quero saber se você viu meu desenho mesmo Quero ver você cantar A música do meu desenho Eu não lembro Como, você não lembra? Ah, meu Deus Eu não acredito Tá bom Você vai ver Pera aí Eu já Eu tenho um plano aqui Pera, pera aí Rapidinho Eu vou cantar a música do BB10 No caso, minha música, né? Já que ela não sabe Na verdade, ela sabe Mas ela não lembra a música Tá bom, pera Ô, ô, moça Eu vou fazer assim, ó Eu vou cantar A música Só pra você ver, tá bom? Tudo bem Tá bom, então quer ver? Ó, tem um DJ por aqui Quer ver, ó DJ, coloca a música Coloca a música Que eu vou começar a cantar Quer ver? Ó, pera, pera, ó Ó, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ó Tá ouvindo Ó, ouve, ouve, ó A história começou Com um relógio esquisito Mudou no pulso dele Vindo do lado infinito Agora tem poderes E com ele está escondido É o BB10 BB10 Se acaso encontrá-lo Você vai se admirar Diante dos seus olhos Ele vai se transformar O ser alienígena Que bota pra quebrar Eu BB10 E pronto Acabou Acabou É só isso que eu ia cantar mesmo Já tá bom Já Cantei demais Lembrei Você lembrou da música agora? Lembrei É legal, né? É muito contagante Eu pensei Todo lugar que eu vou E eu canto essa música O pessoal adoro É muito legal É Ei, mas pera Eu me apresentei Mas você não se apresentou ainda É verdade Sabe quem sou eu? Ah, eu acho Não, eu acho que eu sei Mas Ah, você pode falar Pra eu tirar essa dúvida Eu sou a Estelar Ah, você Ah, você é a Estelar Ou você é a filha dela? Sim Você é a filha da Estelar Eu sou a Estelar É, você parece mesmo com ela Você Na verdade você é idêntica a ela Só que ela é alta E você é baixinha Ela é bem alta Nossa Que legal Mas E cadê ela? Ela Ah, saiu Ah, ela deve ter Deu defender a cidade, né? Já que ela é muito forte Sim E Ah, e o resto dos sitãs Cadê? Eu vim só pra ver eles Eu quero Não, pera Aqui tem umas armaduras Ah, mas Dos titãs? Sim Mas os titãs não estão aqui? Não Eles Ah Mas Ah Mas qual é a graça? Então eu vou embora Já sei Eu vou virar um enorme monstro E vou quebrar isso aqui tudo Se eu não ver os titãs Eu vou ficar muito chateado Não 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 O quatro braços Vai fazer o estrago aqui O quatro braços Eu viro ele E quebro tudo Tá duvidando? Não, eu tenho muito medo Ah Tá bom Pera Então você vai me mostrar as armaduras? Oh Ah, então vamos Vai Você que comanda Você que sabe Vem, vem, vem Vem, vem Tá bom Nossa Aqui é muito bonito mesmo Tá Que legal Nossa Que legal Essa rampinha Tá Nossa Que armaduras legais E será que eu posso pegar alguma? Será que eu posso pegar alguma dessas? Ah Eu não sei Ah Pera, pera, pera Essa aqui é do Robin também? Meio estranha, né? Eu acho que é todas do Robin aqui E essa aqui Ele só usa uma roupinha bem curta Tá vendo? Muda Muda só um pouquinho Nossa Nossa, que legal Mas e cadê a dos outros? Do Ciborgue? Do Mutando da Ravena? Tá lá do outro lado Nossa, que legal Ah, vamos lá ver Eu quero muito ver Porque deve ser muito legal Tá, pera Deixa eu ver Eu vou na frente, tá? Porque é muito legal essa armadura Olha só a armadura do Ciborgue Que massa É bem legal, né? É, tem muita tecnologia Olha só É verdade Tá, pera E essa aqui é de quem mesmo? Essa armadura É meio estranha, não? Sim É toda preta É, é Pera Isso aqui não é do Batman? Sim, é do Batman Mas o que a armadura do Batman tá fazendo aqui? É que ele Ele veio aqui e deu uma saída Ele deixou as coisas atentas aqui E deu uma saídinha Nossa Que legal Ah, então eu vou fazer isso também, ó Pode botar outro stand aqui Que eu vou botar a minha armadura também Meu Omnitrix Ah, não É, é, se bem que é o Omnitrix Ai, não dá pra tirar o Omnitrix do meu braço? Eu esqueci Ah Tá, eu deixo só a minha roupa E aí todo mundo que vem aqui Vai saber que eu Eu coloquei minha armadura Olha que legal Tá bom Tá bom Nossa Mas espera Isso aqui é tipo Nossa Vocês podem ver tudo daqui de cima Olha que legal Dá pra ver a terra Eu gosto dessa paipa Pera, pera Eu posso virar Se você quiser Eu posso virar um herói E a gente quebra aqui E pula O que você acha? Não Eu não sou um super herói Ah Hã? Você não pode quebrar aqui Senão minha mãe vai brincar comigo Ah É verdade Ah Mas não teria pra eu quebrar só Você Eita Foi sem Não Desculpa Foi sem querer Eu não sei controlar a minha força Me desculpa É isso O mini trick safado Que fica Ai É muito forte Eu não consigo controlar Eu não consigo controlar Eu não consigo controlar Não Eita Que coincidência Não Desculpa A gente vai consertar Tá bom Prometo Que eu vou virar o chama E aí eu vou tacar fogo Aí o vidro vai derreter E vai preencher aqui Tá bom Tudo sob controle Tá Não chega muito perto Eu vou dar uma olhadinha Como é que é daqui de cima Tá bom Tá bom Ah Pera Já que você Já que você É É É Filha da Estelar Você também sabe voar né Sim Ou você ainda não aprendeu Eu tô aprendendo Ah então é melhor a gente Nem ter nada aqui muito alto né Porque senão É É Não chega muito perto Pera Eu tenho um pouco mais de altura Nossa Isso aqui é muito alto Que legal Mas como eu não vou Dar Se eu cair daqui Não vai dar tempo de eu ativar E usar algum ali que voa Eu não vou nem chegar muito perto né Porque vai que dá algum problema Aí é melhor a gente sair daqui de perto Sério Mas pera Tem É Você pode fazer uma coisa pra mim O que? É porque Eu tava subindo Aí eu vi que tinha um montão de negócio Tipo umas salas Só que eu não entendi nada Você podia me apresentar Pra eu entender melhor a torre Ah vamos Ah tá bom Você na frente Eu vou na frente? Tá bom Tá vai Eu vou te seguir Porque lá deve ser muito legal Pera Ai Qual vai ser a primeira? Ai vamos descendo Pera pera A gente tá chegando? Tá Tá me chegando Ai meu Deus Tem um negócio branco aqui Ai vamos atravessar Ai Aqui a gente passou Ei Estarai Aqui em cima É a primeira aqui Ai 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 meu Deus Ai Pera 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 Ai 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 Consegui Nossa Aqui Aqui é só os computadores Nossa que legal E o que ela faz? Aqui Todo mundo Aqui quando tá Tóta Essa entrada Daqui tá Tá toda Nossa E quer dizer Então que se eu quebrar um negócio Desse assim Vai dar problema em tudo Não Não Vai Vai Ah é muito duro Não dá pra quebrar Tá bom Desculpa Não dá Nossa mas eu gostei Aqui Starfire Titãs Batboy Cyborg Ah eu acho que é o nome Dos titãs Que legal Não mas eu não gostei dessa Porque não dá pra quebrar Eita Dá pra quebrar Desculpa Eu vou tentar me controlar Da próxima Tá vamos pra próxima Se não der Se eu quebrar mais coisa Aqui vai dar problema Ai pera aqui Descendo Oi Oi E aqui Ei Sobe Você passou Aqui é a academia Dos titãs Ah academia Ah nossa Dá pra eu dar um chocão aqui E lutar E treinar Toma 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 Muito forte Nossa Que legal Não Mas pera É aqui que o Robin treina O Robin treina nesse Sim Junto com o Cyborg Sim Que legal Então quer dizer Ai deixa eu abraçar Eu quero ter Ah não Se bem que eu também sou herói Então Ah dane-se o Robin Ninguém liga pra ele Eu sou um herói Muito bom Tá pera Mas agora eu quero conhecer o próximo Porque esse aqui É muito pequenininho Vamos Vamos lá pra próxima Tá bom Vai pera É Esse aqui é o que Ah esse aqui Não deve ser legal de ver não Só tem umas duas Vezinha Vamos pro próximo Que que é esse aqui Ai Isso tem Ah não Tem caveira Tem caveira Eu tenho medo Esse aí não gosto não Não tem medo Não vem Não tem problema Ah tá bom Então já que você tá falando Tá bom Tá pera Nossa Nossa Tem muita coisa Que dá medo Que tem sangue Isso aqui é sangue Isso aqui é sangue Isso aqui é sangue Hã? Aqui é do ciborgue Aqui Ah tá explicado Por que que tu montou Essas máquinas Nada Olha só Isso aqui deve ser A planta dele O esqueleto Aqui ó Ó Só as esquematizações Que legal E tem sangue por todo canto Senão ele vai me bater Não Não Eu não vou quebrar nada Não Tá bom E tá Que legal Tá E é só isso? É Não Quer ir mais? Tá Vamos descer mais Deve ser mais legal Aqui Deve ter mais coisa Tá pera Ai o último Último agora Ah Aqui é o quarto Sim Vocês ficam aqui Que legal A gente tem quatro Às vezes dormem Pera E qual é a sua cama? A minha cama é essa rosinha Ah Que legal E pera E qual é a cama do Robin? A cama do Robin? É dela Deixa eu lembrar Essa verde Essa verde? Tá E a do Mutano? A do Mutano É qual? O Mutano? A do Mutano É essa daqui A roxa Logo a roxa? Que estranho O Mutano é meio verde Sim Essa não é da Ravena? Você deve estar confundindo Não? Ah não Mas tem duas roxas Eu acho que ele pode ter feito assim O Mutano pegou a roxa E a Ravena pegou Essa outra roxa Do seu lado Sim É É verdade Agora que eu me lembrei É Então pera Quer dizer Então que Que se tem estante de cama E só tem quatro titãs Quer dizer Que eu posso ficar aqui E morar pra sempre E virar um jovem titãs Mas você não vai quebrar nada? Eu posso me controlar Foi só algumas vezes Que eu quebrei Quer ver? Igual vou fazer com esse vídeo de novo Não 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 Por que? Por que? Por que? Não Não Se você não quebrar Eu prometo Dar um presente Um presente? Que legal Não Não Eu adoro Eu adoro o presente Lógico que eu quero Eu adoro o presente Tá bom Eita Estela Estela Você me beijou Estela Não Era esse o presente? Sim Estela É que eu tenho Que eu tenho que ir Agora Meu pai tá chamando aqui Pela Minitrix Alô Ó Ó Ó Ó O barulho da Minitrix Alô Ah Tá bom Pai Estou indo Tá Ai meu Deus Ai meu Deus Ai que vergonha Ela me deu um beijo Nossa O que que eu faço agora? Eu vou embora Eu acho que eu nunca mais vou voltar Ou será que eu devia ter pego o número do WhatsApp dela? Ah Não sei Depois eu venho aqui de novo e pego